Aquilo que eu não gosto nas outras pessoas, eu corrijo em mim. Essa frase é dura, porém é verdade. Aquilo que incomoda você nas outras pessoas está relacionado a alguma coisa com você. Você nunca terá o controle sobre o comportamento das outras pessoas, como elas agem, o que elas falam, fazem. Mas você tem controle sobre os seus sentimentos, como você decide se sentir em relação às outras pessoas. Se algo em outra pessoa está incomodando você, é uma oportunidade de você evoluir, se perguntar, por que isso me incomoda? Por que eu me sinto assim quando essa pessoa age de determinada forma ou em determinadas situações? E olhar para si, porque escolha a sua forma como você decide se sentir. Está relacionado a alguma regra, algum valor, alguma coisa que você acha que deve ser de uma determinada forma e a pessoa fere as suas regras ou fere os seus valores ou as suas crenças. Então, se alguma coisa está te incomodando no comportamento das outras pessoas, para para refletir por quê? Por que eu decido me sentir dessa forma? Por que eu decido me incomodar? E aí, quando você começa a olhar para si, entender as suas regras e valores, você começa a viver uma vida mais leve. Uma vida sem tanto julgamento, sem tanta crítica, sem ficar julgando o que as pessoas fazem ou como fazem, entendendo que cada pessoa é diferente, cada pessoa teve uma criação, regras e valores diferentes do nosso. E o que a gente tem que fazer é mudar nós mesmos. Você gostou desse conteúdo? Se você gosta dos ensinamentos que eu trago, das reflexões, deixa um comentário falando o que você acha e marca uma pessoa que é importante para você. Um abraço!